Fala galera, Slack Jeff aqui, seja muito bem-vindo a este canal, né? É véspera aí de Natal, quase Natal aí, dia 24, quase, quase, hoje é dia 23, né? Então, olha só, gente, a galera me pergunta o seguinte, eu tenho aqui um arquivo como um de Slack Jeff aqui, né? De todas as formas possíveis. E o pessoal, quando faz essa filtragem, o pessoal procura aí com a ferramenta Grap aqui, nesse arquivo, por exemplo, uma palavra, né? Ele sempre retorna todas as palavras que ele acha, né? Então, aqui eu tenho vários tipos de Slack Jeff, e olha só, Grap e Slack Jeff, tá? Eu vou pesquisar aqui no arquivo A. Olha lá, ele retornou todos os tipos de Slack Jeff que ele achou, tá? Slack Jefferson, 2 Slack Jeff, 3 Slack Jeff, E, Comune F, o Slack Jeff que era este cara que eu queria filtrar, Slack Jeff aqui, Slack Jeff, Slack Jeff Fernanda, Fernando é Slack Jeff, tá? Então, como eu poderia filtrar, fazer uma filtragem e retornar somente a palavra inteira, tá? Que é o Slack Jeff, eu quero que pegue somente essa palavra. Como eu posso fazer? Posso usar as expressões regulares, básicas, para fazer isso, para puxar e limitar essa palavra, nessa string, tá? A gente tem aqui um meta-caracter, que é a borda, tá? E essa borda, ela faz parte aí da âncora, tá? Então, a gente tem uma categoria chamada âncora, que são o chapeuzinho, o dólar e a... Pode ser aqui o barra B, que é a borda, tá? O barra B, ou borda, ele vai fazer esse limite, né? Ele vai limitar essa palavra, tá? E tem aí uma variação, que é o sinalzinho de menor e o sinalzinho de maior. Também equivale a borda aí também, né? Vamos lá. Wrap, e eu vou botar Slack Jeff aqui. Vai puxar tudo isso aí, tá? Então, eu vou fazer novamente. E ao invés disso, agora, de usar somente essa string Slack Jeff, eu vou botar a minha borda aqui, tá? Então, barra B, barra B. E ele vai fazer o limite. Olha lá que legal. Então, ele pegou somente a palavra inteira, tá? A borda, ela pega somente a palavra inteira, ela limita. Então, ela pegou Slack Jeff, e Fernando é Slack Jeff, né? Por quê? Porque o Slack Jeff aqui, ele é uma palavra inteira. Ele bateu aqui com a minha expressão, tá? Então, ele pegou esse cara aqui e esse aqui. Mas, Jefferson, eu quero pegar somente o Slack Jeff. Então, ele tem um padrão aqui, né? Qual é o padrão? Ele tá no início da linha, tá? Então, eu posso usar esse caractere aqui, esse chapéuzinho. Eu tô falando assim pro Wrap. Wrap. Olha só. Ó, certinho, né? Wrap. No início da linha, tem uma palavra chamada Slack Jeff. Então, limita aqui com a borda e puxa pra mim somente essa palavra. Então, ele vai trazer essa palavra pra mim, tá? Posso usar também a variação aqui. Eu vou tirar o chapéuzinho. Ó, tirei o barra B, né? E tirei o barra B. Posso usar a variação aqui da borda, que é esse sinalzinho de menor. A gente tem que fazer esse... É assim mesmo que é, tá? É a barra invertida e o sinalzinho de menor, tá? Sinalzinho de maior aqui. E ele também vai fazer o limite. Mas, tem essas duas variações. Posso botar o chapéuzinho e ele vai pegar somente a minha palavra. E aí, dá pra ir brincando com a expressão regular, tá? A gente pode ir brincando aí de várias maneiras. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu fazer um mínimo aqui, por exemplo. Eu quero pegar que tenha até de 1, que tenha mais 1 até 5. Na F, opa. Deixa eu escapar aqui. Preciso escapar, tá? Ó. Então, ele achou 3 ali, a palavra que bate. Assim, eu posso ir brincando, tá? Assim, eu posso ir brincando mesmo. Então, expressão regular, meus amigos. O que eu queria passar era isso aqui pra vocês mesmo. Que era a borda, né? Mas, enfim. Expressão regular não é algo que é tão simples, né? Os metacaracteres. E por que, Jefferson? Porque já parte com a programação mais avançada. Então, se você é iniciante, você pode dar uma olhada. Tentar brincar um pouquinho. Mas, o interessante é você pegar a expressão regular. É só mais lá pra frente, quando você tá mais um pouco mais avançado. Depois de alguns anos programando já, tá? Claro que, como eu falei, você pode dar uma bilhascadinha. Conhecer um pouquinho. Mas, estudar a fundo. Você... Eu recomendo você estudar mais pra frente. Quando você tem alguns anos programando. Expressão regular não é brincadeira. Não é fácil também. Porque tem um monte de símbolozinho. Que cada símbolo representa alguma coisa. E dá pra virar uma expressão que vira uma lombriga, velho. Gigantona. E fica ilegível, tá? Pra quem desconhece ou conhece um pouquinho. Fica ilegível, né? É isso que eu queria passar pra vocês hoje. Então, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Curtir esse vídeo, que é muito importante. E também assistir esse outro vídeo aqui, que tá bem massa. Tá legal pra caramba. Beleza, gente? Até a próxima. Fica com Deus. Até logo. Não esquece meus cursos lá de programação em Shell Script. De Slackware e tal. Que tá com pacotão. Ainda nesse mês de dezembro, até o finalzinho. Tá com pacotão 60 pila todos os cursos. Valeu, um abraço e foi.